Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez o Santo Tukarama, um grande devoto do Senhor, estava fazendo Harikata. Estava cantando, cantando e o salão estava lotado de pessoas. O Katá foi nesta tarde, todo mundo cantando, todo mundo feliz. E Tukarama estava com os olhos fechados. Como ele era um grande devoto, o prazer dele era cantar e cantar, mesmo que a noite chegasse. Lentamente as pessoas foram indo embora. Um começou a se levantar e ir para casa para dormir, outro também o seguiu e foi assim até meia noite. Quando Tukarama abriu seus olhos, ele viu que todos foram para casa, exceto um que estava sentado na sua frente. E parecia que estava com uma atenção extasiada ao ouvir aquele canto. Então ele disse, Nossa, você é o único devoto do Senhor que gosta de ouvir as canções devocionais. Você deve ter tanta devoção no seu coração, que embora todos tenham partido, você está sentado aqui, ouvindo eu cantar. E o rapaz respondeu, Querido santo, por favor não me entenda mal, eu realmente não sou apegado a ficar cantando. O fato de eu estar sentado aqui ouvindo, tanto tempo, é que o cobertor que você está usando, pertence a mim. E eu estava esperando para pegá-lo e ir embora.